Olá rapaziada, este par de pneus foi comprado pelo Ismael, que é da cidade de Camboriú Produto descrito como 95207 Pneus traseiros Macadam, para automodelo Baja, escala 1x5 É compatível com o Baja 5B, da marca Rovan, HPI ou similares, é um modelo Buggy Então, são pneus novíssimos, zerinho Precisando de peças para automodelo Baja, HPI ou Rovan, que são compatíveis Nós temos, inclusive, estamos recebendo um lote de peças e carros No final de maio Confira no nosso www.pedixcomercial.com.br Este kit vai para o Ismael de Camboriú, Santa Catarina São pneus traseiros, né? É o par Está aí Pedixcomercial, um grande abraço